Essa história. Olha, Jaceline, o acidente aconteceu por volta das duas horas da manhã, ali na principal dos bancários. Tem um posto de gasolina, no sentido de quem vai para a Mangabeira, ali antes da Praça da Paz. O motorista estaria saindo desse posto quando teria colidido contra a moto. A gente vai conversar com a doutora Lídia Veloso, delegada, e vai explicar pra gente como é que foi esse caso. Doutora Lídia, o motorista estava saindo do posto quando o acidente aconteceu e ele teria um certo nível de alcoolemia, é isso mesmo? É, exatamente. Quando a guarnição chegou no local, constatou que ele estava com sinais de embriaguez. Ele recusou-se a fazer o teste de alcoolemia e foi lavrado o termo de constatação de alteração de capacidade psicomotora. Com base nesse termo, ele foi autuado em flagrante delito e pelos crimes de conduzir veículo alcoolizado e também por lesão corporal. Agora, como é que aconteceu exatamente o acidente? Já dá pra ter uma ideia da dinâmica de como é que foi essa colisão? Não, porque na verdade a guarnição não trouxe pra os autos. Eu sei que ele, o infrator, ele é soldado aluno da PM e ele foi encaminhado pra o primeiro BPM, pra ficar a expulsão da justiça. Vez que ele é PM, ele não pode ficar em presídio comum. Agora, pelos crimes que acabaram sendo cometidos ali, pelas infrações que acabaram sendo cometidas, a pena dele ficou maior do que a pena que poderia arbitrar uma fiança. Então ele vai ter que esperar isso na injustiça, né? É, é acima de quatro anos, razão pela qual eu não pude afiançar. Então só pode ser liberado em juízo. Agora, o rapaz, o motociclista, acabou se ferindo bastante. É, ele sofreu fraturas e ele também é sobrinho de uma ajuda da PM. Ou seja, a gente teve um acidente aí por volta das duas horas da manhã, mais um acidente causado pelo excesso de bebida, pelo consumo de bebida associado à direção. Exatamente, não combina direção com alcoolemia. E a sorte é que a pessoa só sofreu fraturas, né? Porque muita vez leva a óbito e a pena é bem severa. Dá oito anos para homicídio com direção, com conduzir veículo alcoolizado com homicídio, né? Dá oito anos. Que antigamente a legislação não previa. A gente lavrava o crime dólar eventual. Hoje não. Hoje tem previsão legal para quem conduz veículo alcoolizado e pratica crime de homicídio. Muito obrigado pelas informações, doutora Lídia Veloso. A gente recebeu informações de testemunhas ali no local de que o motorista, quando ele saiu do posto, ele teria saído na contramão. O que teria acabado ocasionando a colisão com a morte. Voltamos com você, Jaceline. Obrigada, João. Saiu na contramão. Segundo informações de testemunhas, estava armado. Bebendo, armado, não pode. É militar? É. Mas ele é militar, mas não pode estar bebendo e andando com arma. Ele não tem autorização para isso. Aí vem um trabalhador, homem de bem, que passou a madrugada inteira trabalhando. Vem um irresponsável desse, com um papeiro cheio de cachaça para bater e botar o rapaz no hospital. Eu só espero, sinceramente, sinceramente, que o coronel Euler, deixe ele um pouquinho guardado. Que ele precisa ser punido pelo que fez, para ele aprender a ter responsabilidade. Que não pode pegar um carro e estar dirigindo bêbado por aí. Segundo, eu espero que ele também, esse rapaz, ele tenha pelo menos a responsabilidade e a dignidade, viu? De pagar o prejuízo do trabalhador. Eu sei que tem família dele me assistindo e que vai ficar com raiva de mim. Mas não fique não com raiva de mim, não. Sabe por quê? Você imagine, se coloque no lugar desse rapaz que foi acidentado. Imagine se fosse o seu filho, voltando de um serviço militar, e viesse alguém irresponsável, com um papeiro cheio de cachaça e batesse no seu filho. Se coloque no lugar dessa pessoa para ver se você não estava comentando ou falando a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. As pessoas devem ter mais responsabilidades. Ah, bebê? Ótimo, você gosta de beber? Você gosta de brincar? Tudo bem. A vida é sua, faz dela o que você quiser. Agora, você não pode estar pondo em risco a vida das pessoas por causa da sua irresponsabilidade, não é? Rapaz, que é policial militar, que deveria dar dando exemplo, que foi treinado para servir e proteger, com um procedimento como esse, tem que passar os dias presos, que é para aprender, né? A ter disciplina. Disciplina é bom. E eu gosto. Ontem à noite...